vamos ver fuminha vamos ver qual é que é vamos ver qual é que é é um canadense show do drama é uma França isso aqui tem umas casas de fumo, difícil, já começou numa situação complicada é de 2022 o copyright não sei o que que isso tem o que que isso quer dizer eu acho que é uma Europa vamos fazer um head assim ai, era uma Polônia é, eu achei que era uma França tá bom, tá bom, tá bom tomamos, tomamos vamos lá cara isso aqui é uma placa italiana né isso aqui é Itália são placas italianas dois azuis de cada lado isso aqui provavelmente é uma Itália assim ó é marquei ali no meio o jogo tá tá aparelho aqui hein ué, mais uma Itália esvorno esvoja esvorno esvoja costa café tá tá é uma Hungria né é uma Hungria aqui marcar assim cara, isso aqui não era uma Hungria não isso aqui era uma eu errei galera era uma isso aqui era uma Croácia mas tudo bem tá bom tá bom tá bom dá pra ter sido melhor faltou fazer o raciocínio traco traco pulsalo reserva pô, parecia uma parecia uma Romênia hein tem um riozinho mas agora eu tô eu vou puxar pra uma Lituânia eu acho que é uma Lituânia pela língua galera tem um riozinho tem um riozinho uma pontezinha de madeira sei lá pô né tá esse traco esse U com é que eu não sei se eles usam esse U com C cedilha na Lituânia vamos ver é isso linda Liminha linda Liminha linda Liminha linda Liminha bela Lituânia que você achou vai pra lá de novo viu não, isso aqui é uma Rússia né esse carro tá sem a placa da União Europeia então muito provavelmente é uma Rússia agora eu vou puxar uma Rússia pra aqui assim fazer um redzito pra meio que legal, legal legal vamos pontuando vamos lentinho né vai machucando aos poucos beleza tá isso aqui já pela câmera já dá pra perceber que é uma Índia né e é uma Índia muito inglês é uma Índia meio que assim ó ai era lá pra esquerda valeu 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 esse carro aqui esse carro aqui cara eu não lembro se é Mongólia a última vez eu marquei Mongólia e deu Criguistão né vamos de Criguistão eu acho que é Criguistão isso aqui a Mongólia é outro carro é Mongólia era outro carro beleza Criguistão que é uma Austrália né que é uma Austrália que é uma Austrália vamos ver se ele vai sacar né que é a Austrália ganhamos não ele cravou ah não ele nem marcou GG beleza beleza primeira vitória primeira vitória da MD20 tamo bem tamo bem tamo bem tamo bem tamo bem galera bem vamos lá 108 pontos mais um minho aí vamos até perder vamos até perder Rodolfo você já sacou a do chat tá vendo como é mais difícil jogar com o chat aberto Rodolfo o cara me manda um Austrália e fala com certeza ainda não é Rodolfo você sacou você sacou olha aqui você é um cara inteligente você é um cara inteligente você é um cara inteligente isso aqui é uma é uma Inglaterra né uma Inglaterra eu só não entendi o será que a gente pega algum lugar a cidade tem alguma antiga de cidade cara não me parece Londres eu vou marcar nesse melocotão que de Manchester e Liverpool eu não conheço é era Liverpool Rafaela Catarini deu sub sete meses em sete months strike tamo junto Rafaela obrigado aí pelo seu subscribe no se vende isso aqui é o México né lá na fronteirita não se bem que tá essas linhas brancas aqui eu já tô puxando pra um Peru barra Equador no México essas linhas estariam essas linhas provavelmente estariam amarelas né vou marcar assim Peru ai era um Chilezinho beleza beleza igrejinha eu acho que eu já caí nesse lugar hein não me é estranho os carros não tão muito com será que é uma Ucrânia isso não me é estranho poucos carros com a parada da União Europeia né acho que os carros não tão com a parada da União Europeia ver o carro o carro não dá pra ver muito bem talvez uma Ucrânia é alguma parada por aqui assim né posso fazer um head na Cerva que pega tudo uma plantação ali parece Mediterrâneo o clima acho que eu vou marcar por aqui galera não sei ai era uma eslováquia já há limas tudo na boa são 35 meses o tempo passa muito rápido limas tamo junto Deus abençoe é nóis lima bom dia como estamos hoje qual a programação dessa live adárias acabou a pro Lili qual camp grande da vez que jogaço de Eternal e Navi tempos que não viam uma seretão massa é um CBCS agora com Imperial só que eu acho que é Alemanha né tô tentando identificar é um CBCS tem Imperial tem PMBR jogando CBCS agora vai dar pra acompanhar alguns jogos e Blast né essa semana também Blastzinha Beral Tanung Tajung Selor Perigatama Robin Ruhu tá ó isso aqui é a chapa de metal já pode a gente já desconta cemeteria cara a gente já vai descontar essa ilha daqui ou é aqui ou é aqui ah eu vou de Kalimatã é beleza legal 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 essa linha amarela já quitava milhas provavelmente mas nos Estados Unidos isso aqui né salvei salvei tamo junto da viseira obrigado pelo sub é nóis uma foto de 2015 vou marcar um Canadá galera eu não tô achando nada de não tem muita coisa de Alberta né então eu vou marcar mais assim ai era lá pra esquerda era em Vancouver essa eu tenho uma certa dificuldade de acertar aquela região da esquerda meu preto e branco sal pro sul sem o hemisfério norte tem uma parada que parecendo meio cirílico aqui né meio meio estranho acho que eu vou marcar cara eu tô pensando em marcar algum lugar tipo assim é que essas coisas algum lugar meio que assim ó Macedônia ai era uma Rússia fronteira com a Georgia gente é eu pensei aqui mais pra Macedônia valeu aqui sim você quer uma Gen 2 eu tenho dúvida entre Canadá e Austrália né não sei onde tem eu acho que eu vou pro Canadá pô uma casa vermelha eu vou de Canadá assim pra cá assim ó ai ele também pensou a mesma coisa que eu ainda bem que ele não achou essa finlange tinha uma casa vermelha que talvez puxasse pros pras pros países nórdicos né cara parece Brasil mas isso aqui é um México né solta pro norte ah 45 isso aqui é um Estados Unidos pô marcar ali eu nem pensei muito né ah ele mas ele nem ele nem entendeu que era Estados Unidos beleza legal 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 eee segunda vitória tamo bem hein tamo bem 2 barra 0 2 barra 0 tamo bem eu acho que ó tem que acertar uns 10 pra passar do gol de 2 uns 10 11 12 é artisan bolanguer ponticineur serviu tá em francês isso aqui é França né tá em francês isso aqui não sei que região da França eu vou fazer um eu vou fazer um um head aqui né fazer um head assim marcar assim não eu não entendo não adianta cara uma coisa que você pode você vai fazer uma análise sobre o que você nem sabe tá ligado é melhor fazer um head e é o que é não é é melhor fazer um head e é o que é pô isso aqui é uma careta de Estados Unidos hein uma carinha de Estados Unidos parece que é um lugar que tem barco então é só que me parece tipo assim um Michigan assim ó que é um barco que vai pra um lago não parece que é litoral ok ai era aqui embaixo ó 485 tamo bem Estados Unidos é da manjo galera Estados Unidos eu sei que é Estados Unidos mas tem uma ideia isso aqui é um Japão né câmera rebaixada eu acho que é um Japão não tem muito o que achar aqui né fazer um head nossa ele nem percebeu que era Japão legal uma australiana cara isso aqui é um Camboja isso aqui me parece mais Camboja do que do que Tailândia galera esse alfabeto é o alfabeto parecia mais Camboja do que Tailândia Índia letra não é assim né ó isso já é uma Tailândia né isso aqui já é uma Isso aqui já é um Tailandês também não tem antena Tailândia bom de alemema todo bem tudo bem tive saindo da casa de massagem Nuru e Tantrica e Tantrica o que cara nem sei o que que é isso nem sei o que que é isso Double Damage Montita do carro azul é uma Ucrânia isso aqui será tem umas montanhas pro sul muitas montanhas pro sul 2022 2022 já não é uma Ucrânia né já não é uma Ucrânia muitas montanhas isso é pra uma Rússia mesmo né não sei pelo poste não sei nem de ficar pelo poste cara acho que eu vou de uma Rússia aqui então tem umas neves aqui na montanha né parece muito mas parece muito uma Rússia pode eu não sei é ainda bem que eu ia botar pra direita que eu ia mamar ainda bem que eu fiz um red né eu fiz um mini red não pode também muitas placas amarelas isso aqui é um Israel Líbano é um Israel né Jerusalém ou Tel Aviv eu vou marcar é muito perto do outro é aquele cara que errou Japão talvez não sei se ele vai errar isso aqui provavelmente vai ser é Beresh Hava hum tá isso aqui é uma Europa carro véi cara não é um báltico isso aqui né não é báltico me veio na cabeça uma Hungria um leste europeu mas também não tô muito confiante é de 2023 pode ser uma Alemanha pode ser uma Alemanha isso aqui sabe pro Vinicius sabe pro Nélis acho que Áustria não é eu vou de Alemanha sim galera eu acho que é o mais sensato é o mais sensato aí de Alemanha é boa tá isso aqui não é uma África do Sul porque ou é é a moto tá vindo pela esquerda e eu tô indo pela direita isso aqui não é África do Sul as faixas não tão amarelas e a moto tá vindo parece que a mão tá normal né a mão tá francesa com esse carro será que é um Senegal ou um Quênia eu vou de Quênia viu dá pra ver se tem Snorlax não ah eu não sei foi de Quênia ah eu pensei em Senegal hein que azar que azar que azar galera que azar eu tinha que acertar mas eu não peguei nenhuma referência não tinha nada né Senegal era só eu não sei eu não lembro se Quênia era mão faixa branca não quer dizer que a mão é a mesma para os dois não não quer dizer isso aí não quem é inglês ali o Senegal se achasse alguma coisa em francês iria para o Senegal né se achasse alguma coisa em francês alguma coisinha em francês a gente iria de Senegal foi azar pô se ficar isso aquele Japão um pouquinho depois a gente ganhava esses carrinhos assim é muito cara da Suíça né não sei se está rebaixado isso aqui eu não estou entendendo se o carrinho está rebaixado ou não esse carro do Google acho que está né pior que eu acho que ele não está rebaixado está meio Austria isso né é assim depois que ele errou o Japão você subestimou o adversário não subestimei não pô o cara deu sorte ali no final também eu errei não acertou também depois tudo ele acertou certinho tem um site que se chama geotips lá tem todos os truques para você estudar sobre o geoguesso o problema não é esse o problema não é esse o problema é estudar né se eu quisesse estudar eu não estava fazendo live eu estava na faculdade esse que é o problema nossa esse postezinho furado assim o que é isso é uma Indonésia ou é uma Romênia né a postezinho da Romênia furadinha assim só que grossão é pô é então o geoguesso é legal que tem essa pô ele tem um que tipo isso aqui não sei porque me lembrou uma Bulgária mas talvez uma Ucrânia o povo de Ucrânia de 2019 valeu valeu todo santo dia você influencia mais de 10 mil pessoas diferentes a maioria deles jovens menores de idade querendo ou não você influencia a vida dessas pessoas quando quando você fala assim dos estudos você sem querer contribui para formar calde mais mudas vai cagale pô cara vou marcar mais austrália ó brasil 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 o que é um camboja uma tailândia agora eu fiquei confuso acho que eu vou de camboja viu oito e meia oito e meia da manhã se tem moleque vendo a live é porque faltou o colégio vai estudar vagabundo a maioria aqui é noia e preguiçoso do home office eu sou preguiçoso bom dia discordo do amigo da mensagem anterior pra mim sabe mais que o meu professor de geografia formado em geogse sei nada não esse é um quênia eu concordo com você limas os estudos são uma grande mentira uma grande fraude uma grande porcaria uma grande merda uma grande sacanagem imposta pela burguesia elitista colonialista federatista caraca galera isso aqui é se negar o de novo esse problema né rom office agora era quênia tu vendo do escritório mesmo bom dia era pra matar o jogo o jogo é essa que droga que droga caiu é caiu é caiu é isso aqui legal aqui foi pra matar o jogo é tá ficando perigoso esse jogo beleza vitória já estamos ali com 301 pontos caramba tem uma coreia do sul né olha a ilhazinha olha a ilhazinha de taiwan seria louco se a china entrasse inteira no geoguês na escola o meu professor de geografia só faltava e era substituído pelo de educação física dito isso toma a bola de futebol e vão jogar na quadra mais uma vamos mais uma vamos até começar a perder bastante só vim lembrar vocês de uma coisa pós-jogo nossa toma essa loucura absoluto cinema desafio para o amigo do chat pegue uma imagem da nigeria mostre ao seu professor de geografia se ele souber identificar o país olhando para as placas a mão do trânsito a arborização ele é melhor que o liminha não tem nada a ver isso aí galera não tem nada a ver eu acho caramba eu vou de lituânia rússia salve shimash emagrece isso aqui salve senti papo de emagrece aqui fred pincher shimash tá dando super obrigado salve lemos 37 meses aqui tamo junto rei pô será que não é uma Grécia não não é isso a El senão essa placa estaria amarela todos contra os professores e escolas era Grécia mesmo ele nem marcou nada te vejo como uma figura paterna vai fora estranhão figura paterna o que cara se tem uma coisa que aprendi aos estudos são importantes sim mas nem todo mundo se encaixa então encontre seu lugar e corra atrás uma Tailândia é isso? Lininha você está sendo uma má influencia tomara que seja cancelado no Blue Sky nada nada melhor do que um geogseer para começar o dia enquanto me delicio com três genoras fatias de pitiça de ontem parece uma Tailândia por isso aqui viva a pitiça dormida viva o home office bom dia é estranho cara hemisfério sul cara buguei desde que você foi exposto no mundial de geogseer eu vi que seu jogo caiu você está cada vez pior no joguinho vamos virar esse jogo aqui galera vamos virar esse joguinho tá vamos lá mais uma vez pô mais uma vez isso aqui agora isso aqui é Kenia bom dia uma dica você olha o chat e faz tudo é aquele velho drama será que é Kenia ou é Senegal me parece mais Kenia graças a Deus bom dia você fez algum procedimento estético não fiz amonizar cal facial botox bigode chinês seu rosto está mais simétrico e você está parecendo um galã oriental de emanação ano 2009 uma espanhazinha perto da nha obrigado por recomendar eu largar a escola cara se ele não souber espanhol é muito difícil isso que eu ia falar se ele não souber espanhol é muito difícil identificar que era uma espanha né e aí está bem pequenininha a letra vitória azita mais uma daí estamos 4 barra 1 né 397 pontos bom dia senhor limas aqui é do geogser você poderia nos dar uma entrevista estamos atrás dos piores jogadores 4 barra 1 aqui jogando me preparei para esse momento avenida bolívar cara tem uma alpaca isso aqui é um peru pô rica só pode ser um peru ai ah era uma bolívia valeu 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 cara lugar diferente isso aqui Lima bom dia teremos CS hoje cara teremos dá para jogar daqui a pouquinho a galera tá ainda dormindo eu não faço ideia disso aqui galera não faço ideia não faço ideia quando eu não faço ideia eu tento marcar um equador assim ô mas que lugar estranho hein seu lesoto ô que lugar estranho dá para virar 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 o caramba outro lugar que eu não faço a mínima ideia do que seja uma Alemanha talvez 2021 tem um riozão pé de drausen isso aqui cara é uma áustria ou uma república tcheca isso aqui isso aqui é áustria não porque assim é de drausen é calma república cara e essa lojinha badaras em sua gueixa com cara de moeda tá querendo enganar o cliente vou dar sub pro BT da próxima em Maceu safado nossa era uma Dinamarca muito estranho pô muito estranho essa Dinamarca mas valeu é pior que tem esse riozinho na Dinamarca tá aqui a gente vai ter que fazer uma análise perubatã tem que achar alguma coisa de tem muita informação né satudata perma ganhando pulimas não tem mais sorteio da segunda saudades de ver os 300 botos que tem nesse chat ganha skin e nunca vim buscar é telha ou é chapa de metal cara é uma cidade eu não consegui aplicar o regional guest não ô galera tá escrito indonésia eu sou um cara de alto nível tô tentando fazer region guest porque eu tô com pouca vida indonésia gigante dá uma segurada aí seus nilba tava procurando região guest da indonésia pô tô com pouco ponto não posso me satisfazer com o país a indonésia é grande eu tô achando que isso aqui é um peru viu pode ser um chile é alguma coisa nessa região aqui né uma estrada que cruza assim marcar assim com essa casinha assim eu acho que era mais pro norte faltou a noção mas pra dentro aqui peru bolívia não tá muito com cara de chile né mas vai que cara peraí não lembro mão inglesa retina e bate forte cara ó eu só ganho isso aqui se isso aqui for uma nova zelândia eu só ganho isso aqui se isso aqui for uma nova zelândia e ele ter marcado a austrália tá ligado é a única chance que eu ganho ai era a austrália sobre 2014 né pô podia cair um brasil do lado da minha casa agora pra virar esse jogo né a 1 tamante cara não é tasmânia isso a 1 não tem a 1 na tasmânia ó tamante krik katerine acho que isso aqui é eu acho que tasmânia pô tá bem laranjão também né pode ser pra cá assim ó a 1 tasmante krik katerine a 1 é isso aqui né port augusta eu acho eu acho que é por aqui pô nossa era 1 lá em cima essa 1 dá a volta no continente né essa aqui eu não merecia ganhar o cara foi bem o cara foi bem tamo 4 barra 2 aí né tamo 4 barra 2 300 corri muito atrás do placar tamo com 398 pontos eu acho que aqui deu uma segurada porque aí é que começa a bola de neve a gente jogou 6 partidos e tamo com 398 pontos talvez seja pouco talvez seja pouco temos um brasileiro agora o Gu ganhou duas seguidas hein vamos ver cara esse carro aqui é a cobertura de alguma ilhazinha assim não é ilhas faroé eu acho que é alguma não é GL seria Groenlândia né eu acho que GL seria uma Groenlândia ai era pra cá nossa já tomei mil pontos de graça essa direita não tem cidade vivendo é aprendendo sempre tem que marcar na esquerda cara to achando que é uma África do Sul viu essa é a bunda do carro e essa aqui é a frente aqui é uma África do Sul Botsuana lá em cima legal tudo bem estamos atrás do placar mas a gente não errou nenhum país a gente errou esse país mas vocês entenderam não erramos nada muito feio sol pro Sul Hemisfério Norte carros com a mão com placa europeia isso aqui é Europa ó esse carro aqui é italiano né mas é é um leste europeu isso aqui muito difícil né cara vamos fazer um red pra Hungria vamos fazer um red assim ó era bulgária ainda bem que eu fiz um red aqui no meio isso aqui é um dos Estados Unidos hein tem bandeira até agora tem que identificar que lugar que é esse já toma norco cara fazendo sei lá galera que tá muito eu acho que é pra cá viu eu acho que é pra cá assim ó sei lá Michigan sempre tem sempre tem um Michiganzinho vamos fazer um red valeu 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 Estados Unidos é muito duro eu não manjo de nada eu vou pelo feeling sempre deve ter algumas manhãzinhas de Estados Unidos que eu não conheço eu sempre vou mais pelo feeling cara esse bolardi aqui sempre me complica né eu acho que é uma ser é uma França isso aqui na verdade né tá com uma minha primeira impressão não foi França mas eu acho que é ai Rússia lá do outro lado legal 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 não tá ruim não não tá ruim ele tá com 6 mil de dama deu muita sorte deu muita sorte eu gosto disso gosto disso isso aqui é uma Groenlândia isso aqui é uma Groenlândia de novo ou uma Islândia eu vou de Islândia viu apesar de você que bem que ó ou é aqui ou é aqui ou é aqui minha mãe mandou eu escolher esse daqui mas como eu sou teimoso eu escolhi esse daqui que cara de abacaxi que é isso que lugar é esse isso aí é o que que país que conta ali que país que conta ali cara eu dei uma arriscada total pode ser pra cá também se for pra cá ele ganhou o jogo já tô com pouca vida eu vou dar eu vou tentar dar uns palpites mais arriscados agora tá dando uns palpites mais arriscados tem mar ali hein tem um marzinho cara me pareceu uma Grécia Portugal é um Portugal cara seria um palpite muito muito nada a ver eu meter nas em alguma ilha seria um negócio nada a ver caraca o cara tá andando cagado aqui cara seria muito nada a ver meter uma seria muito nada a ver metendo uma ilha tipo vila do porto nos açores seria um negócio nada a ver cara eu tenho que arriscar galera eu tenho que arriscar porque se eu ficar no default eu tenho que arriscar 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 virada tava todo jogo ali atrás do placar cara eu senti porque é o seguinte galera o mar tava pro norte também tem uma parada que eu tem coisa que eu não falo porque fica muito técnica a live a galera não vai entender mas a bússola apontava mar pro norte então se fosse Portugal por exemplo aqui ele não faltou noção dele se fosse Portugal ia ser tipo uma parada assim ó uma veia aqui só que parecia bem isolado não parecia uma veinha assim com o mar pro norte parecia que o mar tava pro norte mesmo né só que aqui ó mar pro norte aqui não seria essa parte aqui também né essa parte aqui também não seria então sobrou as ilhas pô sobrou as ilhas porque quando o mar tá pro norte pode ser que seja uma costinha assim ó e o mar tá pro norte mesmo assim aqui né mas dificilmente seria aqui não tava com cara de ser aqui né tava com cara e aqui não seria que aqui já teoria bagre teoria bagre tá vendo por isso que eu falo vocês não entendem a teoria acha que é teoria de bagre cara 492 pontos em 7 jogos a gente não tá mal não acabou de inventar isso depois que acertar fica fácil bolar uma teoria cara o nome do jogo se chama geoguess nunca tem certeza tá metendo um guess o nome do jogo é geoguess pô isso aqui é um Abu Dhabi né não é um Abu Dhabi não uma uma bandeira da Tunísia essa Tunísia aqui eu tenho que ficar de olho que eu nunca deve ser muito fácil acertar a Tunísia mas eu não sei será que esse preto esse branco e vermelho branco e vermelho branco e vermelho é uma coisa que só tem na Tunísia depois tem que dar uma estudada é uma guatemala isso né uma guatemala tá tudo em espanhol aqui é o carro ajuda muito nesse aqui né o carro ajuda muito galera ele colocou Porto Rico também tem esse carro não sei Neighborhood House isso aqui não é África do Sul isso aqui não é Estados Unidos isso aqui é ou Nova Zelândia ou Austrália tem um pouco de montanha tá aí eu senti uma Nova Zelândia mas pode ser uma Austrália pode ser uma Tasmânia ou Nova Zelândia tem umas montanhazinhas assim né sei lá será que é uma Tasmânia é muito meme meter uma Tasmânia legal ainda bem que eu meti uma Tasmânia acabou o jogo essa foi rápida 3 sound já tomou uns peteleco pá pum pá né pá pum pá 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 pum pá pum tomou três cem pontinhos 592 pontos é pouco 592 viu tem que ter pegar pelo menos mil pontos pra passar eu não lembro com quantos pontos que o cara passou semana passada tem que pegar mil pontos 3 sanfonadas e acabou o forró uff foi uma turquia isso aqui o louco em limas hoje você tá na noção nesse geogêzinho tá doadeira ver você a noção não tá cirílico isso aqui pô existe muito isso é uma turquia casezane mas vamos de básico vamos de básico vamos de ucrânia vai nunca vi uma paisagem assim tem que confiar no que você acha pô para de aí que começa assim que começo a perder quando eu paro de confiar em mim galera é assim que eu começo a perder quando eu paro de confiar em mim top casa imobiliare marina e persona italiazita tá eu acho que a itália é para o norte galera eu não sei esse region gas é muito duro para mim eu tô ainda sou muito iniciante no geoguês eu ainda só sei eu só sei acertar era para o norte eu só sei acertar ainda o país o país eu tô começando a ficar craque a região do país é muito complicada para mim eu faço muitos heads né caramba é um é um é um é um é um 5 caraca é um é um malásia cara tem um negócio assim ó tem uma placa meio que escrita eu tô eu tô eu tô eu tô confuso deixa eu te perguntar uma coisa você sabe a diferença entre um pepino e um gato não é simples só sentar nos dois o que arranhar é o gato cara eu tô vendo aqui ó uma parada assim eu não ó tem esse rio aqui ah era aqui em cima beleza 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 era Taiwan 2019 a câmera tá rebaixada não tá né olha o blur uma suíça isso aqui cara aqui eu vou ter eu já tô bem atrás ainda eu tenho que botar ritmo de jogo salve Rafão Tomex deu o sub aí obrigado a todo mundo que está dando subscribers não tem uma placa de carro pra me ajudar ver se isso aqui é uma Holanda né não é lá pra direita isso aqui parece Holanda por causa desses tijolinhos mas eu acho que essa casa é lá pra direita pô não dá pra ver muita coisa é Europa né isso é bom é tem esse poste furadinho isso que eu tô tipo assim ó eu fiz um red galera eu fiz um red aí norte da França será que eu tanquei tanquei difícil não essa Bélgica barra norte da França eu sempre me complico salve Brasil 31 meses te dando já tô com nas costas ou é Brasil isso aqui é Brasil eu acho que isso aqui é um Brasil olha essa casa meu cadê os pinheiros do Paraná pra ser se isso aqui for sul é lá pro Rio Grande do Sul pô se isso aqui for sul é lá pro Rio Grande do Sul cara assim né tá sem os pinheirinhos pô parece um meio que uns parece um Pampas será parece um Pampas da vida com essa árvore assim porra é muita sério mesmo é muita é muita cara é muito cara ruim é muito palpite viajando né cadê esse é muito palpite viajando no chat é só é muita é muita cagada no chat Minas Gerais começaram a mandar que era pro Norte Divisa do Paraná com São Paulo e Mato Grosso do Sul Divisa do Paraná com São Paulo e Mato Grosso do Sul se fosse Paraná ia ter um pinheiro do Paraná quem sabe sabe Paraná, Santa Catarina até mais pro Norte do Rio Grande do Sul teria que ter os pinheiros pô teria que ter os pinheiros do Paraná e tal se fosse mais pro Norte teria uma terra laranja cara já tamo com 685 pontos então aqui Araucália né tamo com 685 pontos 9 partidas jogadas eu acho que a gente tem que pegar 1000 galera a gente tem que pegar 1000 pra passar galera a gente tem que pegar 1000 pra 1000 é o que precisa pra passar pra garantir Japão não Grécia talvez Itália pode ser Albânia existe o mundo cara existe o mundo isso aqui se é uma Albânia tá bem vem que tem uns carros italianos aqui né vamos de primeira impressão a Italiazinha se bem que ó é que esse é um carro antigo e tá sem tá sem a placa nem a italiana nem a europeia vamos marcar assim pra uma Croácia uma Albânia uma Grécia pode ser é por aqui Itália não é esse carro aqui essa placa eu acho que nem tem na Itália Espanha isso aqui é considerado Espanha né Canarias é da Espanha vivendo e aprendendo né pô não tinha nem uma placa europeia Riverdale Self Pay Station ah me lembrou pô não tem um carro estacionado pra gente ver cara pra ser assim existe um mundo de ser Canadá assim né me parece cara eu tenho algum dedinho que me puxa pro lugar mais perto nos Estados Unidos eu não tenho eu não tenho noção nenhuma de Estados Unidos é sempre cagada quando eu acertar alguma coisa nos Estados Unidos é cagada galera Estados Unidos é eu sempre acerto na cagada eu admito pô isso é uma Rússia cara eu vou de Rússia viu eu vou de Rússia porque tá é uma eu não sei se isso tem a ver galera mas eu sinto eu tenho a impressão que quando a imagem é muito antiga não tem nada a ver era Inglaterra mas valeu valeu eu tenho a impressão que quando a imagem é muito antiga é sempre algum lugar da Rússia que esquecendo de renovar a foto gutendorf 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 tá isso aqui só pode ser Alemanha né isso aqui só pode ser Alemanha marcar assim pro sul sul da Alemanha legal marcamos ali mais ou menos no mesmo lugar né marcamos mais ou menos no mesmo lugar cara isso isso aqui pode ser isso aqui se eu não me engano se eu não me engano isso aqui é tipo uma Uganda Ruanda ô eu tô louco é tipo uma Uganda uma Ruanda super cara salum capa tá em ó lá não sei o que calmou calmou tá em francês aqui eu li um francês eu li um francês ali ó lá farmacê lá não sei o que é um francês pô tão vendo um lá aqui lá lá é francês pô lá eu vou eu falei que era Ruanda pô é a lei da primeira impressão pô lei da primeira impressão cara né lei da primeira impressão lei da primeira impressão vai na primeira impressão vai no no Japão é no Japão cara tem umas paradas meio que em inglês eu vou tipo assim cura a sushi não tá com a letra deles parece meio que próximo de toque mas é um chute bom que toque no meio né mas você não merecia ganhar de mim se você não identificou que isso é um Japão ainda bem que eu ganhei que você não merecia ganhar de mim não pô é você não merecia ganhar de mim 783 pontos em 10 partidas galera a última vez eu fiz 900 pontos em 20 a última vez eu fui bem mal a da Jota tem programação ou jogos variados na medida em que for passando o dia meu não sei não sei não sei não sei se como é que temos pra hoje aí vamos no que eu senti né vamos mais uma a última vez eu fiz 900 pontos em 20 eu preciso fazer 1000 pra garantir pra passar de fase galera eu preciso fazer 1000 o Itami cara me lembrou uma polônia esse idioma me lembrou muito polônia esse idioma viu é me lembrou um polonês salve li mi nha nha já tem jogo pra jogar hoje podia dar uma olhada no Frostpunk 2 jogo de gerenciamento de recursos muito good cara é lunático eu pensei numa sérvia porra eu pensei numa sérvia não sei se é lunático eu pensei numa sérvia não era a Rússia tá mas valeu 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 tentamos tentamos algo diferente né e aquela história quando cair Brasil o bicho vai pegar esqui é uma estação de esqui aqui over good and ah ai voltamos é uma Austria isso aqui esse carro é uma Austria isso aqui tô achando que é uma Austria vamos vamos de Austria acho que não é low-can não né pra ser suíça ele é alemão ferrou mas a região é muito pequena galera isso aqui você ser alemão nesse jogo não te ajuda muito agora se você saber do Brasil ajuda tá isso aqui é Colômbia né bom dia pela placa ali já deu pra perceber a não ser que eu esteja totalmente ah não é Brasil ai será que depois existe essa placa galera usa no Brasil também ou é Colômbia área Colômbia graças a Deus que pensando limas duas perguntas você sabe a diferença dos bolardes e você sabe a diferença entre letonia lituania e estonia cara só assistindo pra ver né cara essa placa amarela aqui é muito finlândia suécia só que a finlândia a finlândia não 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 tá com cara de nórdico será que esse carro tá fazendo não cara a direção tá do lado só tá pro sul essa placa aqui eu vejo muito na suécia mas a suécia estaria pontilhado talvez aqui aí eu jogo pra uma letônia uma lituânia talvez tem um pouco na frança dessa placa amarela também tem um pouco da frança e um pouco na grécia também tá sorte temos sorte temos sorte eu não vi esse clima mediterrâneo fácil assim gente um Havaí isso isso aqui é um Havaí pô isso aqui é um Havaí pô ou uma ilha do caramba que eu não saberia também ou uma ilha do caramba que eu não ia saber o nome pô norte mariana island porque cara faltou dava pra ter dava pra ter chegando nessa ilha mariana pô dava pra ter ido nessa ilha mariana por que que teria uma bandeira do japão e da e da Coreia do Sul no Havaí tá ligado faltou calma pô faltou muita calma dava pra essa ilha mariana era era acertável era muito acertável era muito acertável não tinha que ter ido seco no Havaí mas sim eu não errei feio é que o jogo a distância machuca mas são ilhas parede tipo ilhas do pacífico eu não errei o tema né eram ilhas do pacífico eu emocionei pô mas não me vê na cabeça também ilhas mas esse guã dá pra trazer pô não tem um solzinho pra ajudar não tem nada o lã romano caraca será que é um será que é um budão da vida pô não consigo ler o que tá escrito ali ó cor que raiva pô muito puto com essas paradas pô cara eu vou te sei lá caramba turquinha não é não me vê essa turquinha na cabeça pô não me vê essa turquinha na cabeça se vê um monte negro a lingri ué tá essa linha branca no meio tá me puxando pra uma austrália a placa amarela não sei da onde a placa amarela não sei a placa amarela tem umas bandeiras ali cara eu vou de austrália pra esquerda podendo ser um áfrica do sul mas olha fazendo análise áfrica do sul essas linhas boa linda liminha linda liminha boa 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 calma é um hemisfério sul cara olha o tamanho daquelas montanhas na direita se bobear é um Chile da vida sol tá muito pro norte é meio que pra direita tipo assim tipo assim ó olha o tamanho das montanhas eu acho que faz sentido isso que eu tô fazendo tipo assim a montanha olhando pro norte as montanhas tão pra direita assim ó linda pra se recuperar ali minha essa partida te levantou muita moral essa partida te levantou muita moral essa partida te levantou muita moral te deu né é a décima segunda partida você tá com agora 885 pontos você tá bem pô mas tá dando pouquíssimo ponto né quantos pontos eu fiz na última por exemplo a última eu achei que eu tinha ido bem eu fiz 900 e pouco né tem que fazer mil pra ficar de boa né na última semana eu não lembro o objetivo aqui é mil é mil pra ficar tranquilo né mil pra garantir esse que é o negócio tem que pegar mil pra garantir caramba tem uma cidade tem um lago muito estranho né muito estranho cara vegetação eu acho que eu vou fazer um eu acho que eu vou fazer um como é que se diz um redd eu acho que eu vou fazer um redd pra itália pô eu acho que eu vou fazer um redd pra itália ô portugal ô portugal não faz isso comigo não o cara cravou ainda esse portugal base de ano tá isso é França né fazer um redd ó sei França eu não sei fazer região guess eu marco no meio eu não sei identificar França é um país pequeno só tenta não perder ponto ó lá tranquilo e aqui a gente vai ter que jogar daquele jeito agressivo agora pô estamos com menos ponto vamos ter que jogar agressivo aqui vamos ter que jogar bem agressivo verde da liberdade tá um lugar que fala espanhol o sol tá pro sul isso aqui é um hemisfério norte isso aqui já vou ser bem agressivo ó já vou ser já vou ser bem agressivo vou marcar médico na região de Yucatán vamos ser agressivo eu vou ser agressivo valeu valeu agressividade opa ganhei uma segunda chance travessia gravataí ganhamos uma segunda chance ganhamos uma segunda chance faz um 21 ganhamos uma segunda chance a gente tem que cara a gente tem que a gente tem que tentar tem umas palmeiras assim não galera não é é travessia gravataí travessia gravataí não é não é o nome da cidade pô por exemplo em curitiba não tem uma rua curitiba em gravataí não vai ter uma rua gravataí se não confunde não é gravataí não sei identificar a CEP tem umas palmeiras cara aqui ó é o Acre tá vendo era no Acre e o Branco no Acre não é mas eu fui nessa onda do chat pô sério mesmo senão eu teria que aguentar ainda o chat falando ah eu falei não sei o que ah eu falei que era gravataí não sei o que não sei cara de Uruguai isso aqui né tinha que saber o CEP vai se lascar que CEP o que pô saber pelo CEP é de sacanagem pô é gravataí simula frog trollado bom dia irmão joga um pouco de sitias ai valeu é esse jogo foi muito agressivo comecei a ser muito agressivo eu fui por causa da primeira derrota eu tive que ser agressivo dava pra matar no Acre mas ele não eu nunca ia adivinhar que ia ser Acre esse Portugal do cara me ferrou legal pô não tive chance nenhuma esse jogo eu nunca ia ter eu nunca ia ter eu nunca ia ter Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto